TV Divirta-se, Jornal Estado, aqui direto, dos 5 Sentidos, esse restaurante que vai surpreender você. E eu tô aqui com o Cláudio Brito, um dos sócios do grupo que administra essa maravilha. Tudo bom, Cláudio? Ótimo! Cláudio, você vai me mostrar esse restaurante, essa novidade. Primeiro, existe há quanto tempo os 5 Sentidos aqui em Fortaleza? Nós estamos abertos há nove meses. Nove meses? Nove meses. E vocês fazem parte de uma holding com alguns restaurantes 5 Sentidos em alguns estados, né, Cláudio? Isso, a casa é piauiense, é de Teresina, né? Aí entramos agora em Fortaleza e dentro do grupo a gente tem também o Faustino, que é oriundo aqui da nossa cidade. Maravilhoso, o chefe Faustino, um dos maiores chefes aqui. E tem o Faustino Teresina, Faustino Parnaíba. Nossa, o Faustino tá com a pompa toda com vocês, né? Isso. Bom, vamos lá, Cláudio, vamos entrar nessa lindeza de restaurante. A gente tá aqui com a linda da Carol Comunicação, o pessoal do marketing aqui dos 5 Sentidos. Carol, Carol, nossa parceira, Carol e do Neves. Ó, primeiro mostrar esse lustro aqui, que a gente tá de longe, ó. Mostrar aqui a entrada dos 5 Sentidos. É que, ó, a gente chega, tem uma recepção, uma cafeteria, né? Um bar, café. Um bar, café, né, Cláudio? Muito bem decorado, né? A gente tá entrando aqui. Vamos passear aqui nos 5 Sentidos com o Cláudio Brito. Nosso médico, Gabriel. Tudo bom, Gabriel já tá preparado aqui pra guerra, né, Gabriel? Gente, olha o visual do restaurante, que lindo, sofisticado, super agradável. Agora, um dos destaques, Cláudio, são exatamente as obras de arte, né? O Jabu é o autor desse quadro, né? Que é Piauí esse. Me fala um pouquinho desse artista que decora todos os restaurantes dos 5 Sentidos. Isso, todos os 5 Sentidos, sempre obra de arte com o Jabu. Ele é do Piauí, né? Teresina. Maravilhosas as obras dele. Que é o restaurante. Vamos lá dar um giro, gente. Olha, essas figuras aqui são outro artista, né, Cláudio? É, isso aí é... Muito lindo o ambiente aqui, gente. Já foi fortalezense. Já é fortalezense, já investindo na terra. Vou dar um giro aqui bem... O salão principal... Esses salões, parece que você tá na Europa, porque são hiper bem decorados. Tem um espaço exatamente acolhedor e, ao mesmo tempo, é super íntimo, né? Não é uma coisa assim, restaurantezão. É intimista, que é a proposta do bistrô. É bem intimista. Você vê, a gente retoma depois, a gente vai dar uma subidinha lá na varanda, onde hoje a gente tá fazendo o pré-lançamento do nosso Happy Hour da varanda. Olha aí, que maravilha. Aonde remota mesmo aquela arquitetura da Europa Antiga. É muito sofisticado, muito maravilhoso. Aquele guarda-corpo todo em arcos. Me fala um pouquinho, aproveita que você deu uma paradinha aqui, Cláudio. Me fala um pouquinho, só mostrando esses quadros, porque o visual fica bonito com você, sobre a gastronomia dos cinco sentidos. Me fala um pouquinho. Nossa cozinha, né? Qual é a especialidade? Nossa cozinha internacional, né? A gente abrange bastante, né? Você vai ali desde os flutos do mar, vai passando até por grelhados, que a gente tá introduzindo. Porque tem que ir adaptando a cultura de cada região também. Verdade, verdade. Então é bastante diversificado o nosso cardápio, na proposta de bistrô, de gastronomia autoral, né? Nós temos, né? Vamos andando então, Carlos. Você vai falando e a gente vai mostrando que tem vários setores. O restaurante, ó. Tem essa adega maravilhosa. Você quer um encontro com os seus amigos? Isso. Uma mesa exclusiva. Inclusive, vai dar um flagrante no melhor cliente que eu tenho. Eita! Maravilha! E Cláudio é Cláudio. Que maravilha! Que maravilha! Melhor cliente da casa. Desse aparecer porque... Agora você foi convocada a dar um depoimento. Cliente número um da casa. Desce, Cláudio. É o Cláudio 1 para 2. Cláudio, tem um depoimento sobre cinco sentidos. O que você acha do restaurante? Mas é o melhor restaurante que nós temos aqui em Fortaleza, viu, irmão? É. O que você costuma degustar aqui, comer, apreciar aqui os vinhos? Mas tudo é bom. Cozinha maravilhosa. Um atendimento maravilhoso. Esse aqui é um amigo que nós temos aqui. E o chefe... A simpatia dele é realmente útil. É Cláudio, é Cláudio, né? É. Olha aí, vamos só dar uma entradinha aqui para mostrar essa sala. Essa sala reservada, João. É, já é muito tempo. Aqui você precisa reservar, né, Cláudio? É isso. Ó, temos os vinhos aqui. Quando o Cláudio Queiroz não tá, né? E tem uma variedade incrível de vinhos aqui, né? Né? Da Bravo Wine. Nossa adega, Bravo Wine, nosso fornecedor exclusivo. Vinhos do mundo inteiro, né? Uma das maiores adegas da cidade. Pelo que eu tô lembrando, sim. Mais de 1.200 garrafas. Olha aí que maravilha, gente. Aqui o pessoal joga até um carteado. Pensava que era o André Fernandes, né? Não, 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 não. Abafa. Vamos. Ele é um querido. Agora vamos lá pra cima? Ou já mostramos aqui? Não. Gente, nos meus vídeos tem esses humor. Repara não. Gente, olha que maravilha. Que espaço maravilhoso. E aqui você tem o visual. E o visual do jardim. Dos outros restaurantes, né? Não é? Esse visual. Maravilhoso. Que é a proposta do nosso Happy Hour, hein? Tá lá na varanda. Agora a gente vai lá pra cima, gente. A gente vai lá pra cima pra ver a parte mais charmosa dos 5 sentidos. A gente vai lá pra cima. Gente, olha os quadros. Que fantástico. Isso é do Jabu, tá dando pra cá? Aí é outro artista. Gente, olha que outra salva. Chefe Murilo. Opa, chefe. Tudo bom, chefe Murilo? Chefe da casa. Como é que é trabalhar aqui nos 5 sentidos? É uma experiência só. Qual o prato que sai mais aqui na tua cozinha? O nosso cardápio é bem variado. O prato que tá no cardápio são todos são perfeitos. Mas tem um que sai mais, né? Bom, eu tenho o filé recheado com parmesão, angelicão, vipro-ouro. Eu tenho o carbonara com o zumar. Maravilha. Eu tenho o Chateaubriand, alto. Olha aí, as opções maravilhosas. Agora a gente vem a outra sala VIP aqui com o Claudio. Gente, o clima também é de alto astral, porque o dono do restaurante... Você fazer sua reunião, você fazer sua apresentação, sala VIP. De 8 a 14 pessoas, reservado, ó. Maravilha. Se quiser, mete a cortina, fica reservado, literalmente. Gente... No ambiente, ó, a púrgica... Fantástico, ó. Tem uma cortina aqui, ó. Você fica literalmente reservado. Você faz uma festa aqui. Agora aqui, Cláudio, aqui que só tá entre nós, à frente desse quadro lindo do Jabu. Fora os políticos, que tem muita gente que não gosta, quem são as grandes celebridades? Tem muitos políticos, artistas que vêm pra casa. Tem muitos, tem muitos. Já veio aquele Roberto Claudio. Você veio a Luiza Lins, deputada, né? Roberto Claudio, esse prefeito. Artistas, artistas. E aí, do chão de avião, aquela adegazinha que você filmou, é do chão de avião. Ah, é a adega do chão de avião. Ele, a Timóteo, a esposa do Omar, o grupinho deles, né? Ele tá bravo, Omar, um dos sócios, né? Sempre fico ali na adega. E aí, as pessoas podem cruzar com pessoas famosas aqui também. Agora a gente vai pro lugar mais legal que eu gostei aqui do 5Cintia. É o nosso prefeito, é o nosso cliente. É também super cliente. E a varanda, que é o motivo de hoje, né? Maravilhoso. Nossa varanda lá hoje. Gente, super agradável. O pré-lançamento de nosso... Vamos lá na DJ, que essa DJ é maravilhosa. Esse happy hour de hoje aqui nos 5 Sentidos. Olha aí a DJ! Maravilhosa. O arroba da DJ que eu amo. O que é Sandra Bull? Sandra Bull. Quem não conhece a Sandra Bull, gente? E aí, a gente termina esse Zoom com o Claudio Brito. Claudio, eu queria que você fizesse pra terminar um convite pras pessoas que não conhecem. Pronto pessoal, 5 Sentidos Bistrô. 5 Sentidos Bistrô, cozinha contemporânea, alza oral, internacional. Abertos de terça a sábado à noite para jantar. Quarta, a domingo, para almoço. E vamos, a partir da semana que vem, lançar o Happy Hour. É a tardinha nessa varanda maravilhosa. Valeu! Claudio Brito, restaurante 5 Sentidos. 7 Sentidos.